Meditação para o dia 5 de janeiro Fazer o que Deus quer, querer o que Deus faz Eis a síntese da perfeição, o meio seguro de se chegar à santidade Fora disso, a ilusão, o risco da perdição Toda perfeição consiste em que executemos o que Deus quer de nós Se nos queremos santificar, diz o padre Saint Homer da Congregação do Santíssimo Redentor Basta que, renegando a nossa própria vontade, passamos sempre a de Deus Porque todos os preceitos e todos os conselhos divinos se resumem em substância Em que devemos sofrer tudo o que Deus quer e como Deus quer Não é tão simples? A uniformidade da nossa vontade com a vontade de Deus é o auge da perfeição A vontade divina de Santo Afonso é a única regra do justo e do perfeito E o seu cumprimento dá a medida do nosso adiantamento Guardemos bem esses princípios Deus faz conhecer a sua vontade pelas regras que nos traçou e pelos acontecimentos que nos envia Donde a vontade de Deus significada e a vontade do bel prazer divino A vontade de Deus significada a encontramos nos mandamentos de Deus e da igreja Nos conselhos, inspirações, regras e constituições A do bel prazer nos acontecimentos de nossa vida Não é pois tão difícil conhecer a vontade de Deus Um coração reto a descobre logo Em síntese, com a vontade de Deus significada e com a vontade do bel prazer divino Façamos tudo o que Deus quer e queiramos de coração o que Deus faz Nisso consiste a inteira perfeição, a santidade